É Tass! 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 Qual é que a gente vive em um tempo? Porque dá mais retorno, só que a praça, pelo amor de vocês! A gente vivencia em um tempo! É que parece que não é mais graça! Não vem aqui pregar palavra pro teu erro não, meu filho! Se achou que ia me convidar pra morrer ser teu erro, chamou o pregador errado! Não vem pregar palavra pra quem anda debaixo e sorri por intermédio da graça! Glória a Deus! Aleluia! O tempo que a gente vive, né? É o tempo em que as pessoas anulam a graça! Aleluia! É verdade! Aleluia! Aleluia! O tempo em que a gente se abriu E re anulou! Hoje em dia, ninguém são poucos! O que oram! crypto convenca, só pra cantar, Pra quem vai estar na direção Isso não existe, se existe Então em poucos lugares Com a coisa em dia o povo não conta pra graça O povo conta com a eloquência Pra pessoa mesmo Só que quem vive debaixo de um diploma Ele até chega, mas uma hora para Mas quem anda debaixo de uma graça Ele não para, ele permanece Eu me liberar uma palavra pra quem tem mão Pra levantar a mão na pedaula Não se trouxe aqui nesse ambiente Não mancha, ora te dizer Atua aquilo que as pessoas querem que você seja E atua aquilo que a graça te chamou a ser Não se trouxe aqui pra me dizer Se pode, faz o negócio Em perda não te para Atua não te para Pela César não te para Tua boca não te para A mulher não te para Não para, não para Não para, não para É o que você se fez aqui De volta na graça Vai viver De volta na graça Vai avançar De volta na graça Estrela no meu 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 Porque quando você está de mãos interminas Tem graça de Deus e do meu Liberado Enquanto você trata as mãos estrendidas Tem um som de trás da sua Enquanto você trata as mãos estrendidas Tem um som, tem a gente, tem a qualidade Pela César não te para 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 Para a minha frente, a sua vez privada, paz, paz, paz! Segura, segura Eleva, eleva na palácio Eleva na sua Eu acaso percebi A humanidade de Deus Não completizava tua vida E ninguém quer Estrela nas mãos Estrela nas mãos Qual é o outro amor Eu vou contando A cada vez E em toda a corpo Porque eu não estou Eu vou contrário A ser a legislação de Deus Eu compro o norte A ser a humanidade de Deus Eu compro oore A ser a graça de Deus Eu compro o cente A ser a normas periguares Eu compro o cente A cada vez multicum Eu compro o vento A ser a humanidade A ser a peça A ser a mais Eu compro o麵 A ser a moradia A ser a melhor Dê-se-la Peraçando, dê t よね Peraçando, dê t Peraçando, dê t Peraçando, peraçando Peraçando, foi Peraçando, foi Peraçando pra lá Deixa a massa te encher, deixa a massa te renovar Receba o abraço Receba o abraço É a revolução, é a espécie saiu do braço Pra quem é o trabalho, não vai sair